Olá, fiscalizados e advogados. Vamos passar para vocês algumas orientações e informações sobre o funcionamento do TCE durante o recesso de fim de ano. Anote aí no calendário. O recesso será a partir de 18 de dezembro de 2023, conforme consta na portaria 160, publicada no Diário Oficial de Contas. Os prazos processuais, incluindo os administrativos, ficam suspensos até 31 de janeiro de 2024. Durante o recesso, as atividades serão executadas na modalidade teletrabalho sobre avesso e ficam restritas à apreciação das matérias previstas em resolução normativa, disponível no site do TCE, na aba legislação barra jurisprudência. As medidas urgentes deverão ser previamente protocolizadas em protocolo virtual e instruídas com cópias dos documentos indispensáveis à apreciação do pedido, além de telefone para eventual contato. Com o plantão, os servidores escalados cumprirão jornada de trabalho à distância, apresentando-se acessíveis nos dias úteis, de meio-dia às seis da tarde, por meio de telefone, aplicativo de mensagens e e-mail. Durante o período de plantão, fica delegada ao respectivo conselheiro a competência para autorizar a expedição de certidão requerida ao TCE. E quando autorizada pelo conselheiro plantonista, a Secretaria de Certificação e Controle de Sanções expedirá a certidão. Estarão de plantão o conselheiro Walter Albano, de 18 de dezembro de 2023 a 2 de janeiro de 2024. O conselheiro Waldir Júlio Teis, de 3 a 16 de janeiro de 2024. E o conselheiro Guilherme Antônio Maluf, de 17 a 26 de janeiro de 2024. Durante todo o período, o Procurador-Geral de Contas, Alisson Carvalho de Alencar, também estará de plantão. Não haverá plantão nos dias 25 de dezembro de 2023 e 1 de janeiro de 2024. Então é isso. Agora você já sabe como será o funcionamento e os prazos processuais do TCE durante o recesso 2023-2024. Até mais, pessoal!